Boa noite. O dia termina, mas Deus continua olhando por nós. É momento de agradecer por mais um dia vencido. Se lembre que com a graça de Deus, em breve, mais um dia vai começar. Confiar em Deus é isso. Fechar os olhos da dúvida e abrir os olhos da fé. Que tua noite seja abençoada e que os sonhos sejam de paz. Boa noite na proteção de Jesus.